A gente começa o balanço geral repercutindo os acidentes registrados em algumas cidades da nossa área de cobertura, aqui da TV Leste, né? É curioso que a mesma rodovia, BR-116, nós vamos falar de dois acidentes que aconteceram aqui, que aconteceram, né? Na BR-116, duas pessoas morreram depois que uma carreta tomou. Esse acidente aconteceu no acostamento da rodovia federal, no distrito de São Pedro do Havaí, que é ali em Manhã Sul, do outro lado, né? A carga com vasilhames de bebidas rolou ribanceira abaixo. A reportagem está aqui, pode balançar. A carreta com placas da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, transportava garrafas vazias. Ao sair de uma curva no quilômetro 580, o semi-reboque, desgovernado, tombou no acostamento e puxou a composição para fora da pista. O cavalo mecânico foi parar nesta ribanceira. A cabine ficou destruída. O veículo seguia, no sentido realeza, a caratinga. E ao entrar em uma curva, a curva sinuosa, né? Ele perdeu o controle e acabou tombando. E nesse tombamento, iniciou com o tombamento, que o semi-reboque veio puxar o veículo para fora da pista. E finalizou tombando o cavalinho. Duas pessoas morreram na hora. O motorista, Elber Marden Buorro, de 63 anos, e no banco do carona, Paulina Dias dos Santos, de 54. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar o socorro às vítimas. Assim que nós recebemos a informação que havia um acidente, que havia uma vítima presa às ferragens, nós deslocamos até aqui na rodovia, na altura do quilômetro 580, da BR-116, onde nós nos deparamos com a carreta de trem tombada às margens da rodovia. E já identificamos um corpo que estava coberto nas margens pela equipe da Eco Rio Minas, juntamente com a equipe do SAMU, que foram os primeiros a chegar aqui no local. Uma investigação será feita para entender a dinâmica do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a cena encontrada no local demonstra que o condutor da carreta perdeu o controle da direção do veículo ao realizar uma curva e capotou. Uma perícia no tacógrafo poderá ajudar a esclarecer as causas do acidente. Chegando no local, nós providenciamos todo o desenrolar relativo à apuração do acidente para a confecção da ocorrência. A gente faz todo o trabalho pericial para chegar à conclusão da causa do acidente. A força de segurança sinalizou a pista com cones durante a retirada dos corpos. A rodovia foi bloqueada por alguns minutos para a retirada da carreta-bitrem de nove eixos e o recolhimento dos vasilhames. Saldo ruim aí, né? De duas mortes, né? Que tristeza, né? É...